E às vezes quando você tá achando que deu tudo errado, Deus te traz num lugarzinho desse. Uma simples corrida vira a resolução dos seus problemas. Deus te senta no colo de novo e fala assim, filha, tô aqui. É assim que ele mostra pra gente. É dessa forma, é nos simples detalhes.